O Ju Ponte Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde a gente pode encontrar a natureza E felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no canso Se amar na réu vai escutando o canso dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Prozear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frente cura Se você não vem comigo Nada disso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso sem amor Além do horizonte desse jovem O meu cabelo pra gente se amar O meu cabelo pra gente se amar Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar O horizonte esperando por nós todos Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso seu alisó Além do horizonte Desiste o mar De que vale o paraíso seu alisó Amém. Amém.